Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, pede noite eu te... Eu faço um raço, eu olho na batalha, não sei o que me exalço Eu tô suave, minha rima não é precária, eu faço um ensaio de porro na área Caio do direito, meu talento é um papo, e o meu sentimento é uma loucura que é fraco Independente do ano, minha rima te mata, e você é um canata Desse jeito o balané é inteligente, você vai morrer como um insuficiente Ah, eu faço a mesma maneira, o que apareceu, como é que eu tava nessa Se ligou, eu tomo, eu tiro a minha onda, bota a minha cabeça, bota a minha piranha Parabéns, a minha relação é o baixo máximo, a minha cabeça não pode vir pra baixo Se ligou? Não é pela bola, é que toda bola fica embaixo do sol Ei, 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 boa noite JPA Mas Geraldinho tá aí, JPA É isso É isso E aí, ei, 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 ai, 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 ai Olha que a brisa desse bacana Com a batalha que vão baseados e o outro é grana Ai, eu quero o meu pelo lado Só que a busca dele é temporário, é peinado Ai, eu tô frio, porque eu tô achado o melhor O meu cabelo fazia, sabe que eu te dou trabalho Eu ouço o nosso nome, eu sou bom pra caralho Eu ouço o traque, aqui, minha língua tem destaque E eu ouço você como filhado Estrança que tem um problema com o resto Cê sabe que é do jeito, os braços do reforço Ai, pra quem for é garoto Aprender a vinar escutando os gols do marranco Eu nunca sei o que eu vou ganhar Tanta gente vai ter que eu conhecer o que eu ganhar Vai ter que eu ganhar do legal E todos os meus amigos, olhem com esse negócio na mão Ai, amigo, olha só pra eu dizer Ai, papo, eu tô aniversário, eu dou a vitória pra você Tá ligado, não é? Oi, tipo intonete Ai, ai Tá tranquilo, eminente Eu nem ele inteligente Só quem tu é presente E quando morre vai ser ferrado como indigente Sabe por que? Esse é o OECD Eu acho que aqui, ninguém gosta de você Ai, o que é um instru, se analve os meus olhos E o senhor manda papo torto, manda papo reto, na moral Cê tá ligado e isso aqui é uma parede alta, no real Aí eu vim com o topo ali, o que eu falo que cê tá parede mais em si Vai ter um lado, tem uma onda, vai ter uma boa Subiu o palco, só que tu subiu a boa Aí menor, tá menor, tua mente dá um nó Hoje eu tô com os fulassos do Zéó Aí esse é o CD, eu perdi a sua equipe Mas hoje eu não pergunto a você, sabe por quê? Olha só, vou te falar, o raio vai ficar mais vezes no mesmo lugar E hoje eu vou te ver que vai te matar Quem tá ligado, eu acho que você não vai aguentar Aí menor, tu não tem um procedente Tu falou que eu sou traguido, que ele tem a parede de usuário, de cara que é você Suave Cada um sabe o que faz Mas tem pique, ó Aí, aí eu dei de mil pra 12 vezes Tu agrada de 28 vezes E agora eu vou fazer um jogo na rima Já que você agrada nesse baile O outro lado é melhor que freestyle Sabe o que na rima tem um real você vale Aí, tu falou de rima da morada Com o balão que rima, ó O bater das cara fechada Ele falou, tem mais uma dose Vou até uma ruim que eles matam em neurose MC, o rap deu a superna dela Você MC, ninguém corte, né? Não vou fazer uma atividade Não vou dar um pouco pra ganhar uma realidade Então, por um moleque, não é eminente Não vou fazer um drama que não é feliz da gente Por que que eu falo? E o rap dela odeia Eu tô com o meu fone todo isso, podeja Desse jeito maluco e eu gosto improvisado Tu parece uma cara de paga que todo mundo foi passado Tá, que você é uma batalha do real Tá aquele pique gostosinho, né? Você já quer apagar o ala cultural Entendeu? Aqui já passou muita gente E hoje tá passando o tradicional Quem achou que o meu parceiro é evidente ganhou? Fora para não se manifesta Quem achou que foi Isaac Zio Fora para não se manifesta Só pra confirmar Fora para não se manifesta É evidente Nós vamos fazer uma festa na frente